Vagabundo é mal, mas dessa vez ele não se deu bem Foi assaltar a casa de pobre, vê só o que aconteceu O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração Já pensou se o gato não tem um infarto malandro Que morre no meu barracão Eu não tenho nada de luxo que possa agradar o ladrão É só uma cadeira quebrada, um jornal que é meu colchão Eu tenho uma panela de barra e dois tijolos como fogão O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria em cima de um cristão Que saiu gritando pela rua, pega eu que eu sou ladrão Pega ele, pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão É, não assalto mais um pobre, nem arrumo um barracão Por favor, pega eu, pega eu, pega eu que eu sou ladrão O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração Já pensou se o gato não tem um infarto malandro Que morre no meu barracão Eu não tenho nada de luxo que possa agradar o ladrão É só uma cadeira quebrada, um jornal que é meu colchão Eu tenho uma panela de barro e dois tijolos como fogão O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria em cima de um cristão Que saiu gritando pela rua, pega eu que eu sou ladrão, pega eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Não assalto mais um pobre, nem arrumo um barracão Por favor, pegue eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Lelé da cu que ele está no pneu falando sozinho de copiação Dando socos nas paredes e gritando esse refrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Olha que eu não assalto mais um pobre, nem arrumo um barracão Por favor, pegue eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Não assalto mais um pobre, nem arrumo um barracão Por favor, pega eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão É, não assalto mais um pobre, nem arrumo um barracão Pega eu, pega eu, pega eu que eu sou ladrão Aí gente bom, se não tem intimidade, puta neta Mete o dedão no papel que está assinado, nós acordamos lá Mas você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meio Você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meio Esse morro é muito grande Vamos fazer um tratado Daqui pra baixo é seu Daqui pra cima é meu lado E não me quebre esse acordo Senão malandragem vai virar presunto A funerária do morro Tá me cobrando de fundo Bora gente Você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meio Piso outra vez pra marcar Você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meio O seu campo tá muito minado Perigo espreitando por todo lugar Malandro esperto de sul Não piso do lado de lá Porém você fique sabendo Que tá proibido pisar do meu lado Se subir vem caminhando Mas descer só carregar Bora gente Você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meio Diz outra vez pra marcar Você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meio Cada um na sua área Cada macaco em seu galho Cada galo em seu terreiro Cada rei no seu baralho Duas fases positivas Quando se encontram só da explosão Se você quebrar nosso tratado Vai levar eco do meu 381 Você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meio Diz outra vez pra marcar Você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meio Agora se vacilar Aqui em cima quem manda sou eu Só pra mim tem a mão na banca Nem você pisa no meio A tua área lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Eu não piso em seu terreno Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Você pisa a todo mundo Coisas que você não faz E na roda de malandro Todos me chamam malandro demais Deixa disso rapaz Eu já disse a você que malandro demais Ele vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Pode dizer ignorar Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Em toda área que você pinta Diz logo que tá com a cabeça feita Mas não vê que a moçada da sua arte Tá olhando você pela direita E se você se agita Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Agora é você sendo eu Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso E como é que pode Você dizer que é malandro Levando o tapa dos olhos e outro Você só vive apanhando Você só vive apanhando E também já lhe pedi Pra você parar com isso Pra você parar com isso Pode dizer ignorar Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais Se segura valendo Esse pagode é de responsa pra você Vê se entende Ai, sei, compadre E a igué vai ouvir, malandro Eu sou cobra criada Eu sou cobra criada E tenho muito veneno Sou neto da madrugada E afilhado do sereno Eu sou cobra criada Eu sou cobra criada E tenho muito veneno Sou neto da madrugada E afilhado do sereno Quero respeito comigo Que eu sou bom amigo Mas brigo à toa É só não errar a malandragem Que tu fica numa boa Minha mulata não é viola Pra vagabundo tocar Nem tão pouco É microfone Com o amigo da madrugada Conversar Eu sou cobra criada Eu sou cobra criada Sou sim E tenho muito veneno Sou neto da madrugada E afilhado do sereno Eu sou cobra criada Eu sou cobra criada Sou sim E tenho muito veneno Sou neto da madrugada E afilhado do sereno Vagabundo é igual o cabinho Que nasce em qualquer lugar Eu cheguei Estou chegando Vim aqui pra capinar É, mas ali moram os malandros Que precisam apanhar Parece cachorro com gato Toda hora quer brigar Eu sou cobra criada Eu sou cobra criada Sou sim E tenho muito veneno Sou neto da madrugada E afilhado do sereno Eu sou cobra criada Eu sou cobra criada E tenho muito veneno E afilhado do sereno Eu sou cobra criada Eu sou cobra criada E tenho muito veneno Lá em cima da padela Com parte a gente tem que ir Sobe na madrugada Eu quero brigar do sereno Eu sou cobra criada Eu sou cobra criada E tenho muito veneno Sou neto da madrugada E afilhado do sereno Eu sou cobra criada E tenho muito veneno Eu também tô morando Onde não mora ninguém Lá não tem poluição Não passa carro E nem passa trem Até aí tá tudo bem Mas o que é bom Dura pouco Vejam só o meu azar Imaginem que o Ricardo Está procurando uma casa por lá Eu também tô morando Onde não mora ninguém Lá não tem poluição Não passa carro E nem passa trem Até aí tá tudo bem O que é bom Dura pouco Vejam só o meu azar Imaginem que o Ricardo Está procurando uma casa por lá Não gostei do encontro Ele estava com o jornal na mão Com aquele sorriso irônico E disse pra mim É que é muito bom Muito bom Não tem muito papo Não tem muito papo Pra conversa não se prolongar Eu ia longe Mas ele gritou Qualquer dia desse Eu vou te visitar Veja você Eu também tô morando Onde não mora ninguém Lá não tem poluição Não passa carro Não passa carro E nem passa trem Até aí tá tudo bem O que é bom Dura pouco Vejam só o meu azar Imaginem que o Ricardo Está procurando uma casa por lá Eu não sou malandro nem otário Mas sou esperto Já vou me mandar Não dou soco Em faca de ponta Só eu dou um jogo Se for pra ganhar Todos os dias Eu tenho que trabalhar E o Cardano está aposentado Ele é gavião E vai me gavionar Eu também tô morando Onde não mora ninguém Lá não tem poluição Não passa carro E nem passa trem Até aí tá tudo bem O que é bom Dura pouco Vejam só o meu azar Imaginem que o Ricardo Está procurando uma casa por lá Eu também tô morando Onde não mora ninguém Lá não tem poluição Não passa carro E nem passa trem Até aí tá tudo bem O que é bom Dura pouco Vejam só o meu azar Imaginem que o Ricardo Está procurando uma casa por lá Imaginem que o Ricardo Está procurando uma casa por lá Imaginem que o Ricardo Me chamaram de boi, você viu quem foi Eu não, eu não Mas será que eu tenho cara de boi? Tem sim, tem sim É você, viu quem foi que me chamou de boi? Eu não, eu não Mas será que eu tenho cara de boi? Eu quando era solteiro, confesso eu não tinha pedido Depois que eu me casei, passei a ser perseguido Vou saber da minha neida, onde é que ela foi? Porque a rapaziada só diz que eu tenho cara de boi Olha o boi, olha o boi Lá vai o boi, olha o boi, olha o boi Olha que eles estão me chamando de boi Me chamaram de boi, você viu quem foi? Eu não, eu não Mas será que eu tenho cara de boi? Ela me tem sim, tem sim Você viu quem foi que me chamou de boi? Eu não, eu não Mas será que eu tenho cara de boi? Eu já estou invocado Não demora, eu começo a brigar Homem é homem, boi é boi Cada um no seu lugar Eu chamei a cretina na responsa E pedi explicação Ela olhou pra minha cara E riu até caí no chão Olha o boi, olha o boi Lá vai o boi Olha o boi, olha o boi Olha que eles estão me chamando de boi Me chamaram de boi, você viu quem foi? Eu não, eu não Mas será que eu tenho cara de boi? Tem sim, tem sim Mas quem tá cantando tudo é boi? Eu não, eu não Então quer dizer que somente eu que sou boi? É sim, é sim Olha aí dona Foncinha O negócio é acertar aquela grana Três mil oitocentos e dez Daquele joguinho Tá sabendo, madame? Não vai ficar escrito O couro vai comer Eu não tô afim nisso, hein? Deixa de ser franquique De novo, de novo Paga meu dinheiro Calanteiro, paga Paga meu dinheiro Toma a pergonha na cara Deixa de ser franquique Quero receber minha nota Não pense que vai me dar volta Não quero que pague juros Porque eu não sou agiota Olha que dado é dado, malandro Emprestado tem que devolver Não dou dinheiro à mulher Porque vou dar a você Fiz de novo, gente Paga meu dinheiro Calanteiro, paga Paga meu dinheiro Toma a pergonha na cara Deixa de ser franquique Fiz de novo Paga meu dinheiro Calanteiro, paga Paga meu dinheiro Toma a pergonha na cara Deixa de ser franquique Comigo você não se cria Vai ter que acertar na minha mixaria Nem que seja no cacete Ou mesmo na delegacia Eu falei Paga meu dinheiro Calanteiro, paga Paga meu dinheiro Toma a pergonha na cara Aquele cheque é porra Bateu e voltou Paga meu dinheiro Calanteiro, paga Paga meu dinheiro Toma a pergonha na cara Deixa de ser franquique Paga meu dinheiro Calanteiro, paga Paga meu dinheiro Olha só a brazada Que vem chegando Me rio com muito guinello Muito doidão 22 Misturando água com areia Tá dizendo que é pirão Bora tu se curte Essa malandragem Esse cara é pinel 22 e malucão Bagaço de cana Pra ele é arroz Água com areia Ele diz que é pirão Mas ele é mesmo pinel Esse cara é pinel É sim 22 e malucão Pagaço de cana Pra ele é arroz Água com areia Ele diz que é pirão Ele vive aéreo Por aí Perdeu o contato com a hora Quando vê o velório Ele ri E quando vê casamento Até chora E quando chega o carnaval Ele se apresenta de papai noel Porém quando chega o natal Ele vai de baiana Pra fila Isabel Ele é mesmo pinel Esse cara é pinel É sim 22 e malucão Bagaço de cana Pra ele é arroz Água com areia Ele diz que é pirão Mas ele é mesmo doidão Esse cara é pinel É sim 22 e malucão Bagaço de cana Pra ele é arroz Água com areia Ele diz que é pirão Ele vive aéreo Por aí Ainda perdeu o contato Com a hora E quando vê o velório Ele ri Quando vê casamento Até chora E quando chega o carnaval O sujeito se apresenta De papai noel Porém quando chega o natal Ele vai de baiana Pra fila Isabel Ele é mesmo pinel Esse cara é pinel 22 e malucão Bagaço de cana Pra ele é arroz Água com areia Ele diz que é pirão Mas ele é mesmo doidão Esse cara é pinel É sim 22 e malucão Bagaço de cana Pra ele é arroz Água com areia Ele diz que é pirão Mas ele é mesmo pinel Esse cara é pinel 22 e malucão Bagaço de cana Pra ele é arroz Água com areia Vovó nunca pediu nada, foi você quem prometeu Dar uma bata vovó, e até hoje não deu Vovó nunca pediu nada, foi você quem prometeu Dar uma bata vovó, e até hoje não deu Você andava espiado, passando fome, dormindo na rua Vovó fez trabalho forte, sua sorte continua Agora você tem bambu, já se esqueceu da vovó Olha que dor de barriga, mureque, nunca dá uma vez só Vovó nunca pediu nada, foi você quem prometeu Dar uma bata vovó, e até hoje não deu Vovó nunca pediu nada, foi você quem prometeu Você disse que dava uma bata vovó, e até hoje não deu Não brinca com preta véia, porque ela faz uma boa contigo Ela sabe de quando você tava preso, entregava ouro na mão dos bandidos Se sexta-feira que vem, você não fizer o que me prometeu Vou bagunçar teu coreto, mureque, você vai ver quem sou eu Vovó nunca pediu nada, foi você quem prometeu Dar uma bata vovó, e até hoje não deu Mas vovó nunca pediu nada, foi você quem prometeu Dar uma bata vovó, e até hoje não deu Você andava espiado, passando fome, dormindo na rua Vovó fez trabalho forte, sua sorte continua Agora você tem bando, já se esqueceu da vovó Olha que dor de barriga, mureque, nunca dá uma vez só Vovó nunca pediu nada, foi você quem prometeu Dar uma bata vovó, e até hoje não deu Mas vovó nunca lhe pediu nada, foi você Mesmo quem prometeu, você disse que dava uma bata vovó E até hoje não deu Não brinca com preta véia, porque ela faz uma boa contigo Ela sabe de quando você tava preso, entregava ouro na mão dos bandidos Se cê tá filha de bem, você não viu, sei o que me prometeu Vou bagunçar teu corrento, mureque, você vai ver quem sou eu Vovó nunca pediu nada, foi você quem prometeu Dar uma bata vovó, e até hoje não deu Mas vovó nunca lhe pediu nada, foi você mesmo quem prometeu Você disse que dava uma bata vovó, e até hoje não deu Vovó nunca lhe pediu nada, foi você quem prometeu Dar uma bata vovó, e até hoje não deu Mas vovó nunca lhe pediu nada, foi você Mesmo quem prometeu, você disse que dava uma bata vovó Vagabundo é mal, vagabundo é mal, como é mal Já falei com você, ô Zé Só não quero que mexa com a minha mulher Eu falei com você, ô Zé Só não quero que mexa com a minha mulher Porque não mexo com a mulher dos outros A testemunha é a minha vizinha Eu bagunço qualquer vagabundo Que mexer com a família minha Já falei com você, ô Zé Só não quero que mexa com a minha mulher É, já falei com você, ô Zé Só não quero que mexa com a minha mulher São dez mulheres para cada homem Mas simplesmente eu só vivo pra ela Ela é a minha flor mais bela A cinterela do meu coração A metade de mim mesmo e também minha fonte de inspiração Eu falei com você, ô Zé Só não quero que mexa com a minha mulher É, já falei com você, ô Zé Só não quero que mexa com a minha mulher Porque não mexo com a mulher dos outros A testemunha é a minha vizinha Eu bagunço qualquer vagabundo Que mexer com a família minha Eu falei com você, ô Zé Só não quero que mexa com a minha mulher É, já falei com o senhor, seu Zé Só não quero que mexa com a minha mulher São dez mulheres para cada homem Mas simplesmente eu só vivo pra ela Ela é a minha flor mais bela A cinterela do meu coração A metade de mim mesmo e também minha fonte de inspiração Eu falei com você, ô Zé Só não quero que mexa com a minha mulher É, já falei com você, José Só não quero que mexa com a minha mulher Eu já disse ao senhor, seu José Só não quero que mexa com a minha mulher É, já falei com você, ô Zé Só não quero que mexa com a minha mulher Eu já disse ao senhor Dona Maria Baiana falou que não dá mais beijoada Dona Maria Baiana falou que não dá mais beijoada Sim, só porque vagabundo deixa a cara de cana E vai pra lá da mancada Vagabundo deixa a cara de cana E vai pra lá da mancada Até que a pele é baiana É uma coroa legal É, mas tem malandro Que é mesmo cara de pau Ele come, bebe a pamparra E depois fica dando sugestão Ele é mesmo um moleque Fim de comédia Que malandro vacilando Olha que até os homens Já andam a fim de bastar na bocada A coroa ficou empocada E falou que não dá mais beijoada Simbora Dona Maria Baiana falou que não dá mais beijoada Ela falou Dona Maria Baiana falou que não dá mais beijoada Sim, só porque vagabundo deixa a cara de cana E vai pra lá da mancada Vagabundo deixa a cara de cana E vai pra lá da mancada Até que a pele é baiana É uma coroa legal É, mas tem malandro, compadre Que é mesmo cara de pau Ele come, bebe a pamparra E depois fica dando sugestão Ele é mesmo um moleque Fim de comédia E tremendo vacilando Olha que até os homens Já andam a fim de bastar na bocada A coroa ficou bronqueada E falou que não dá mais beijoada Simbora Dona Maria Baiana falou que não dá mais beijoada Ela falou Dona Maria Baiana falou que não dá mais beijoada Só porque vagabundo deixa a cara de cana E vai pra lá da mancada Vagabundo deixa a cara de cana E vai pra lá da mancada Até que a pele é baiana Compadre é uma coroa legal É, mas tem um otário É, mas tem um otário Que é mesmo cara de pau Ele come, bebe a pamparra E depois fica dando sugestão Ele é mesmo um sujeito Fim de comédia Que tremendo vacilando Olha que até a parra Já andam a fim de bastar na bocada A coroa ficou invocada E falou que não dá mais beijoada Simbora Dona Maria Baiana falou que não dá mais beijoada Dona Maria Baiana falou que não dá mais beijoada Só porque vagabundo deixa a cara de cana E vai pra lá da mancada Vagabundo deixa a cara de cana E vai pra lá da mancada Vagabundo pisando na bola E vai pra lá da mancada Vagabundo deixa a cara de cana E vai pra lá da mancada Vagabundo fica muito doido E vai pra lá da mancada Não foi assim que me contaram Não vejo nada de novo aqui É sempre a velha mania Reclamações todo dia Ó quando a vontade de sair por aí Não há mais jeito Não há mais respeito entre nós Lá 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 Vou te deixar de uma vez Não mais ouvirás a minha voz Não há mais jeito Não há mais respeito entre nós Lá 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 Vou te deixar de uma vez Não mais ouvirás a minha voz Se eu soubesse aqui não voltaria Teste o fim na minha alegria Já te adorei demais Ó criatura Chega De tanta desventura Não foi assim que me contaram Não foi assim que me contaram Não vejo nada de novo aqui É sempre a velha mania Não há mais respeito entre nós Lá 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 Vou te deixar de uma vez Não mais ouvirás a minha voz Olha, mas se eu soubesse aqui não voltaria Deste um fim na minha alegria Já te adorei demais, ó criatura Chega, de tanta desventura Não foi assim que me contaram Não foi assim que me contaram Não vejo nada de novo aqui É sempre a velha mania Reclamações todo dia Ó quanta vontade de sair por aí Não há mais jeito Não há mais respeito entre nós Lalaia, lalaia, lalaia Vou te deixar de uma vez Não mais ouvirás a minha voz Não há mais jeito Não há mais respeito entre nós Lalaia, lalaia, lalaia Vou te deixar de uma vez Não mais ouvirás a minha voz Não há mais respeito entre nós Vou te deixar de uma vez Não mais ouvirás a minha voz Não há mais respeito entre nós Dá o jogo no baralho Dá o maior galho Que nem gosto de lembrar Se a polícia estoura o jogo Sempre fica mais um bobo Que não soube se mandar É pilhado em flagrante E naquele mesmo instante É metido no xadrez Por querer bancar o sabido Por querer bancar o sabido Nesse jogo proibido Paga pelas 36 Então prefiro ser um simples operário Ser fiel ao meu trabalho Eu vejo a felicidade Eu vejo a felicidade Falando sério O que eu quero é liberdade Pra viver em paz comigo E com a sociedade Pra viver em paz comigo E com a sociedade Puta o jogo no baralho Puta o jogo no baralho Eu só sei que ele dá O maior galho Que nem gosto de lembrar E se a polícia estoura o jogo Sempre fica mais um bobo Que não soube se mandar E daí o que é que tem Ele ainda é pilhado em flagrante E naquele mesmo instante O indivíduo é metido no xadrez E por querer bancar o sabido Nesse jogo proibido Paga pelas 36 Então prefiro Ser um simples operário Ser fiel ao meu trabalho Eu vejo a felicidade Falando sério O que eu quero é liberdade Pra viver em paz comigo E com a sociedade Pra viver em paz comigo E com a sociedade E vai a nave pra lua E vai a nave pra lua Com viola e bandeiro É a polo do samba Lembrando os parque deles E vai a nave vai E vai a nave pra lua Vai ser Com viola e bandeiro Com viola e bandeiro É a polo do samba Lembrando os parque deles E vai a nave pra lua E vai a nave pra lua E vai a nave pra lua Vai ser Com viola e bandeiro É a polo do samba E vai a terra E vai a nave pra lua E vai a nave pra lua E vai a nave E vai a nave E vai a nave da lua, e vai a nave da lua. Vai, o bionicante, e vai a bola do samba, e vai a nave da lua. Eu convidei nadinho da ilha, e padeirinho da manguinha. Eu também vou passar lá na Dijuga, pra chamar Mário Pereira. E vai a nave da lua. Com viola e bander, e é a bola do samba, e vai a nave da lua. Com viola e bander, e é a bola do samba, e vai a nave da lua. Meu compadre, não dou isso é dedão, me perdoa eu tomar a liberdade. Em dizer que o Bezerra também vai provar sua versatilidade. E vai a nave da lua, e vai a nave da lua. Vai, o bionicante, e é a bola do samba, e vai a nave da lua. Com viola e bander, e é a bola do samba, e vai a lua. Olha que eu já ia me esquecendo de uma rapaziada bamba, e comigo também vai, o consumo do nosso samba. E vai a nave da lua. Com viola e bander, e é a bola do samba, e vai a nave da lua. E vai a nave da lua. Com viola e bander, e é a bola do samba, e vai a nave da lua. Tudo bem, tudo bem.